E agora, o convidado do dia. Boa tarde para você, ouvinte da Mãe Boa Sul, você internauta que nos acompanha através das redes sociais e nós vamos, a partir de agora, conhecer um pouquinho da história das lojas a Constrolar. Sucesso em toda a região e vem aí o nono feirão de pisos. Estamos recebendo, nesta tarde, o empresário Alex Tristão. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Moreira. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Mãe Boa Sul e também internautas. Alex, uma trajetória muito interessante quando nós lembramos das lojas a Constrolar. Já são 29 anos de mercado. Como que essa história começou? Começou em março de 92, com o meu pai fundando a loja lá em Manhã Mirim. E de lá para cá, a gente veio trabalhando. Ano em 94, eu gerenciei a loja, passei a gerenciar. Em 2003, adquiri ela do meu pai e fomos crescendo devagar até chegar no patamar que estamos hoje. Esse crescimento ao longo de 29 anos, qual que é o resultado que nós podemos ter em termos aí? Hoje são várias lojas, são muitas marcas e um mercado aí que alcança uma região muito ampla e uma frota própria. Marcelo, como é que é hoje a atualidade das lojas a Constrolar? Então, a Constrolar começou com apenas uma loja e não tinha depósito, era tudo junto. E apenas um caminhão para entrega. E hoje, graças a Deus, nós temos aí 15 caminhões próprios para entrega. Entregamos gratuitamente num raio de 100 quilômetros das lojas. Hoje, possuímos quatro lojas, uma em Alto Jequitibá, no centro da cidade, duas em Manhumirim, uma no centro, em frente ao Coreto da Praça, e uma no Trevo, na chegada ali por Manhuaçu ou Martins Soares, em Manhumirim. E também temos a loja em Manhuaçu, que é próxima à Locman, perto da rodoviária, que nós inauguramos ela em 2013, já tem oito anos. E lá em Manhumirim, nós temos também um galpão de centro de distribuição, que saem os materiais brutos para todas as lojas, para os clientes, com a área coberta de 1.800 metros quadrados, e onde ficam localizados os caminhões, que saem as frotas para fazer as entregas. E acredito que as lojas a Constrolar sempre mantêm também atualização em termos de produtos que são oferecidos aí no mercado, para que o cliente sempre possa adquirir qualidade, não é isso, Alex? Sem dúvida, a gente está atual no mercado, a gente busca as melhores novidades para trazer para os nossos clientes, e estamos sempre antenados aí com as mudanças que tem no mercado. Nós temos produtos de qualidade, com produtos com preços excelentes, para você poder adquirir os seus produtos para a sua reforma ou construção. Então, na Constrolar é o local certo para você adquirir os seus produtos com respeito a material de construção. Nós somos uma loja completa, vendemos da base ao acabamento, toda a linha de material elétrico, hidráulico, ferramentas, de madeira também, temos portas, janelas, então é uma loja bem completa. Agora, é lógico que é importante a gente ver esse crescimento e também saber que por trás de todo esse trabalho tem uma equipe. Fala um pouquinho da equipe a Constrolar. Hoje nós somos mais de 120 colaboradores diretos, temos, como eu disse aí, 15 caminhões, então são 15 motoristas, mais ajudantes, todos preparados, a gente faz muito treinamento para poder melhorar a cada dia no nosso atendimento ao nosso consumidor. Então, são 120 famílias diretas que vivem da Constrolar hoje, e graças a Deus eu tenho colaboradores com mais de 20 anos que trabalham com a gente, então a gente é uma família. O Alex, nós ainda estamos no período de pandemia e se observou que a construção civil, nesse período da pandemia, acabou sobressaindo. Essa realidade também nós podemos considerar em termos da Constrolar, está de alguma forma na sua atuação de mercado, trazendo esse progresso, oferecendo produtos além da qualidade, bons preços, e essa realidade em termos da pandemia e esse resultado positivo. É, sem dúvida, né? Foi um ano de 2020 muito desafiador para Constrolar, que ela começou, o ano começou com uma enchente, né? Que foi atingida as lojas de Manhã Sul e Manhã Mirim, muito atingida, mas graças a Deus nós começamos a recuperar as lojas, recuperar os móveis, os materiais, fomos repondo, e aí veio em março a pandemia. Trouxe novos desafios para nós, mas graças a Deus, com muita força e trabalho, empenho da nossa equipe, de todos os nossos clientes, conseguimos passar por isso e viemos, graças a Deus, o mercado de material de construção melhorou como um todo, né? Todo mundo buscou fazer pequenas reformas, construções que estavam adiadas, resolveram fazer, então o mercado deu um boom e a Constrolar estava preparada para atendê-lo, até pela nossa estrutura, que nós já tínhamos e viemos, assim, com esse boom também melhorando a estrutura cada vez mais, adquirindo novos caminhões, novas empilhadeiras. Então, nós estamos preparados para atendê-lo e nós reforçamos o estoque, porque hoje a gente não está podendo contar com o estoque da fábrica, porque está faltando muito. Então, hoje, o nosso estoque está o maior que já esteve até hoje, justamente para não deixar faltar para o nosso cliente. Agora, uma boa pedida que é aguardada sempre para esse período é o nono feirão de pisos e porcelanatos, que é um sucesso considerado por muitos um dos maiores do interior de Minas Gerais. E aí, como que as lojas da Constrolar estão preparadas para esse nono feirão de pisos? Com grande prazer, né, que eu estou aqui também anunciando esse nono feirão de pisos e porcelanatos a Constrolar, o original. Nós começamos em 2012 com o feirão de pisos, nessa mesma época, em agosto, e graças a Deus só cresceu de lá para cá. Então, a cada ano, a gente consegue atingir números cada vez maiores de vendas em termos de metade quadrada e de produtos. Então, nós temos aí esse nono feirão de pisos que vai ser realizado dos dias 18 a 21 de agosto. Então, de quarta até sábado. E nós teremos horário especial durante esse período do feirão, que as nossas lojas funcionarão de 7 da manhã até as 19 horas. E no sábado, de 7 da manhã até as 16 horas. Então, para você justamente não precisar de ter aglomeração. E para você que não pode ir durante o horário comercial ou que trabalha na zona rural não pode vir durante a semana, poder vir no sábado e adquirir seus produtos de maneira tranquila e muito boa. Nós temos promoções aí excelentes. Nós temos aí pisos a partir de R$ 16,89. Temos também pisos classe A a partir de R$ 19,89. São preços espetaculares, produtos de primeira. Temos também porcelanatos a partir de R$ 41,90 classe A. E temos porcelanatos classe B a partir de R$ 28,89. Temos também promoções de argamassas, rejuntes. Nós vamos ter argamassa a partir de R$ 9,49, o saco de 20 quilos. Então, produtos de qualidade. E, Moreira, nossos preços de piso e porcelanatos e azulejos, eu dou um desconto geral em todos os produtos. Então, por isso, o nosso feirão é diferenciado. É diferente você pegar ali 5 ou 10 produtos e colocar mais barato e os outros você não dá desconto. Eu dou desconto de 10% a mais em toda a linha de produtos. Então, por isso, o nosso feirão é um sucesso, porque qualquer modelo que você escolher, ele vai estar com um preço muito atrativo. Então, a gente consegue fazer isso pelo alto volume de vendas, que eu não conseguiria trabalhar o ano inteiro com esses preços baixos, porque não pagaria as contas. Mas, durante um período curto, para me ajudar também os meus clientes, a gente faz esse desconto especial para você não perder a oportunidade. Então, você que está precisando de pisos, porcelanatos e azulejos, chegou a oportunidade de você comprar o melhor produto com o melhor custo-benefício do mercado. E o mais interessante para quem está nos ouvindo e também nos assistindo, é que o Alex, ele traz esses preços, assim, tão baixos, porque você faz uma negociação direta com a fábrica. Sem dúvida, a gente vai negociar diretamente com os proprietários da fábrica, então a gente negocia de dono para dono, então não tem atravessador, não passa por ninguém, é direto da fábrica para você. E são mais de 300 modelos, com mais de 250 mil metros de pisos e porcelanatos em estoque. O nosso estoque nunca esteve tão alto devido à realização desse feirão e justamente para trazer o estoque até você para estar disponível, porque nas fábricas hoje está faltando muito produto, então nós estamos comprando tudo o que disponibiliza para nós para trazer para você. Então, são mais de 250 mil metros de pisos e porcelanatos à sua escolha. Você, na consular, vai sair de lá com o piso, o melhor piso para a sua casa. Eu gostaria que você pudesse passar também, Alex, além desses preços bem convidativos, você também oferece uma viabilidade no pagamento, não é isso? Sem dúvida. O consular sempre negocia com os preços, a gente pode parcelar até 12 vezes no cartão, em qualquer cartão de crédito, aceitamos crediário das bandeiras dos cartões, aceitamos todos os financiamentos bancários e nós vamos ter uma parceria especial durante o feirão com o Cicobi, que com taxas espetaculares. Inclusive, lá em Manhumirim, a gente monta um stand em frente ao coreto da praça, então vai ficar ao ar livre para você poder adquirir os seus produtos e o Cicobi vai ter um stand ao lado para oferecer preços atrativos. Mas mesmo nas outras lojas onde não vai ter esse stand, as condições do Cicobi vai estar apta para você poder utilizar. Então, na consular, além de comprar barato, você consegue formas de pagamento para caber dentro do seu bolso. Você não pode perder essa oportunidade de comprar o seu piso porcelanato para a sua casa. O Alex comprou, negociou, e a entrega? Nós entregamos gratuitamente, Moreira, num raio de 100 quilômetros, então você pode vir adquirir. Nós vendemos muito para a região do Espírito Santo ali. A gente leva até Ibatiba, a gente leva para Caratinga, a gente vai ali por volta de São João do Maior Sul, Santo Amaro, Santa Margarida. Então, rodamos toda a região, Ipanema. Então, você pode vir e comprar o seu piso barato na consular que nós entregamos de maneira gratuita para você e você vai ter muitos modelos para você escolher. E com o diferencial de ter estoque, de muito porcelanato também. Se nós estamos no nono feirão, é sinal que nós já tivemos oito edições. E nas edições sempre foi um sucesso a realização do feirão, não é isso, Alex? Graças a Deus. A gente sempre estipulou uma meta e essa meta sempre foi superada. Surpreendendo, nós já batemos recordes de mais de 100 mil metros de pisos e porcelanatos vendidos durante o feirão, que é um número estrondoso para a região, para somente em quatro dias conseguir fazer tanta venda assim. Então, isso reflete o resultado, o resultado reflete o trabalho que nós fazemos, que é de muito bom gosto. A gente busca, cada ano, melhorar um pouco mais para trazer as novidades. A loja de Manhuaçu, fizemos uma reforma, trocamos os móveis, a loja está maravilhosa. Hoje é a loja mais moderna que a gente tem e eu vou levar também esse modelo para outras lojas. Então, você, na consular, você vai ficar bem servido de material. Por falar em modelo, são mais de 300 modelos à disposição desse feirão, não é isso? Isso, isso mesmo. São mais de 300 modelos, então, tem piso para todo gosto, tem pisos, porcelanatos, azulejos, para todo gosto. Você não pode perder essa oportunidade. Pisos a partir de R$16,89, no momento atual, isso não existe, só na consular mesmo. Argamassa a partir de R$9,49, então, você não pode perder essa oportunidade de comprar o seu piso e porcelanato na consular. Alex, então, reforçando, de 18 a 21 de agosto, é o nono feirão, é só tirar um tempinho e comparecer em uma das lojas a consular. Isso, vai acontecer dos dias 18 a 21 de agosto. Então, começa hoje, vai até o dia 21. Então, você não perca essa oportunidade para adquirir os seus produtos a consular. E sábado, horário especial, até às 16 horas, então, dá tempo de você comprar. Durante a semana, teremos horário até às 19 horas para melhor atendê-lo. Agradecemos a sua participação, Alex. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Moreira. Muito bem. Nós conversamos com o empresário Alex Tristão, proprietário das lojas A Constrular, falando um pouco da história, trajetória dos 29 anos, e também falando sobre o nono feirão de pisos, que já é um sucesso. Um abraço para você. Boa tarde. Continue ligado na Mãe Boa Sul. E para você também, internauta, aquele abraço. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto